Olá amigos do YouTube, hoje nós estamos na manutenção deste belo jardim com o gramado esmeralda as plantas que compõem o canteiro próximo ao muro ali são os podocarpos e as estrelícias conhecida como ave do paraíso, já está passando da hora de fazer uma manutenção aqui por isso eu vim para fazer uma boa poda neste gramado e também uma limpeza nos canteiros que está precisando já a poda aqui do gramado esmeralda nós vamos retirar todas as ervas daninhas que estão se alastrando por cima da grama e depois fazer uma poda leve com a roçadeira aqui o chão é muito penso, não permite usar o carrinho para fazer a poda mas dá para fazer uma passada bem levinha aqui para não castigar muito o gramado que se apresenta muito saudável neste momento devido às chuvas constantes e foi feito algumas adubações quando eu fiz a manutenção anterior e as chuvas constantes favoreceram que ele ficasse nesta formação já está alto com as folhas altas e bem fechado considerando que aqui é um chão penso está satisfatório a formação deste gramado eu até pensei que talvez por ser barranco no chão penso talvez precisasse de uma irrigação automática ali em cima nas plantas descendo água aqui para o gramado mas não foi necessário tivemos um bom enraizamento, uma boa formação deste jardim aqui sem precisar de muita rega são plantas na verdade que exigem pouca manutenção na questão do cuidado com a rega as estrelícias, os podocarpos e o gramado esmeralda são muito resistentes mas mesmo assim é bom cuidar não fazer a manutenção para não abaixar muito e não ter problema de causar algum estresse no gramado que embora se apresenta bonito a questão do chão penso favorece que enxugue muito rápido por isso nós vamos evitar de abaixá-lo muito aqui à frente tem o abacaxi roxo este abacaxi tende a fechar todo o canteiro ele foi plantado há pouco tempo e a forração aqui com a casca poderia ser mais generosa ela está rala e a terra está muito enxuta ele não conseguiu formar totalmente ainda mas ele tende a vir novas brotações laterais e aumentar fechando todo este canteiro que está aqui próximo a esta mureta aí à frente as dionelas que vai dando um contraste de cores interessante para este ambiente dionela com um verde e um tom amarelado e os abacaxi roxo com a cor predominantemente roxa e algumas listas verdes além das graciosas rosas do deserto que estão aqui nestes vasos este jardim está plantado há mais ou menos uns dois anos e normalmente é o tempo que leva assim em média um ano para o jardim conseguir se enraizar e se mostrar da forma que ele foi idealizado considerando manutenções adequadas podas de limpeza você vê que as estrelícias estão apresentando muitas folhas maduras e a poda do gramado daí talvez um replantiu o outro por exemplo ali nós temos uma estrelícia faltando lá nós temos mais duas faltando vai tendo de ser reposto que não conseguiu se enraizar alguma outra planta que morreu para nós termos o que foi idealizado a princípio que é uma parede verde com os podocarpos mantidos na altura do muro ali e as estrelícias com um verde num tom mais claro com as cores das suas flores que é o laranjado com um tom amarelo e azul e a cliente ainda quer que nós plantemos uma palmeira fênix ali onde está aquela pata de elefante que nós pretendemos tirar um tempinho para vir fazer isto aqui ainda para ela tem daí outras plantas que estão compondo este jardim a dracena baby a palmeira locuba aqui próximo a este pergolado e lá atrás do pergolado são os podocarpos que estão fazendo a ornamentação plantas rústicas plantas que trazem um visual maravilhoso no ambiente e que exigem poucos cuidados olha ali os podocarpos os liriópolis à frente fazendo um destaque com um tom de verde diferente com os podocarpos e as bromélias aqui neste muro aí para cá tem mais algumas bromélias e as palmeiras rabo de raposa fazendo a ornamentação aqui plantadas nestes vasos olha que coisa linda combina muito esta palmeira plantada em vaso eu achei que ficou muito bem distribuído aqui em meio às arandelas e dá um efeito tropical próximo à área da piscina então você tem palmeiras aqui a locuba lá e ela quer que coloquemos uma fênix lá naquele canto vai dar um efeito bem tropical estas palmeiras aqui próximo a esta área da piscina aqui são quatro palmeiras locubas em vasos parecidos para ficar num padrão perfeito em meio às arandelas durante a noite a iluminação capricha também na iluminação das folhas e trazendo movimento ao ambiente eu vou fazer esta manutenção e mostro para você no próximo vídeo como que vai ficar este belo jardim depois da manutenção concluída e outras curiosidades também que forem surgindo e vocês forem colocando aí nos comentários as dúvidas alguma sugestão ou mesmo alguma curiosidade a respeito deste jardim e suas plantas que o compõem um grande abraço e até o próximo vídeo